Já passou das seis Tô aqui te esperando no mesmo lugar Trouxe o seu buquê Com as rosas mais perfeitas Que eu pude encontrar Mas você brincou comigo Jurando me amar Não mereço esse castigo Não vou te esperar Falou de amor Comigo de um jeito Que não dá para esquecer Vou viver Sem você aqui Sem você aqui Mas você brincou comigo Jurando me amar Não mereço esse castigo Não vou te esperar Não vou te esperar Falou de amor Comigo de um jeito Que não dá para esquecer Vou viver Sem você aqui Falou de amor Comigo não quero mais isso Não vou te esquecer Vou viver Sem você aqui Sem você aqui Não vou esperar Não vou esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Obrigado.